E hoje, meus amores, eu vou falar, gente, de 5 marcas nacionais que eu mais gosto de usar e os perfumes também que eu mais tenho, mais uso no meu dia a dia. E antes de mais nada, já arrasta a tela aqui pra cima, apertando se inscrever e apertando o sininho de notificações. O YouTube sempre vai te avisar quando subir os meus vídeos aqui. E para você ficar antenada sempre, aqui no meu canal do YouTube, lá no Instagram, eu falo pra vocês de tudo que rola aqui no meu canal com antecedência. Então vocês vão ficar sabendo das novidades bem antes quando eu subir vídeos aqui no meu canal. Então, essas marcas, eu tenho diversos perfumes da mesma marca, tá? São marcas nacionais que me surpreenderam muito, marcas nacionais que vale muito a pena você ter, você conhecer. Porque diversos youtubers, às vezes, falam muito de perfumes importados e esquecem dos nacionais. E a galera brasileira tem essa mania, né, gente, de falar que tudo que é importado é melhor do que produtos nacionais. Ao contrário da minha opinião, às vezes, dependendo do perfume, né, lógico que tem perfumes que são feitos com matéria-prima que não tem aqui no Brasil, da Itália, da França, né, lá da Europa principalmente, porque tem várias diferentes, que é a lavanda, né, que tem muito lá e aqui no Brasil não tem tanto isso. Tem sim, gente, perfumes bons e de qualidades surreais mesmo, que exalam muito. Tem perfumes que eu vou falar aqui que quando eu lavo as mãos o negócio não sai. Então fica até o final do vídeo pra saber qual é todas essas marcas. Duas marcas que eu vou falar hoje é marcas bem conhecidas e que eu uso desde a minha adolescência. Eu usava mais boticário na minha adolescência, mas depois eu conheci a Natura e também comecei a adquirir mesmo, comprar os perfumes da Natura. Então um dos perfumes que, tipo assim, foi um dos meus primeiros perfumes que eu usei, foi o da Jafra, né, mas era por conta que minha mãe usava, mas que eu mesma fui lá e comprei com meu dinheiro que eu comecei a trabalhar desde novinha, desde os meus 12 anos eu trabalho e aí eu fui lá e adquiri o Florata. Esse aqui é o Florata Red, não é o Florata que eu usei. O Florata que eu usei, o primeiro foi um vermelhinho. Faz muito tempo, gente, eu nem lembro muito bem, mas a linha dos Floratas são bem parecidas, né. E assim, essa marca, a Boticário, o Florata, ficou registrado na minha vida porque foi um dos meus primeiros perfumes que eu comprei na época que eu comecei a trabalhar com o meu dinheiro, então foi uma conquista pra mim. Então eu gosto muito, eu acho que tem muita qualidade e eu acho que ele exala muito, além da sua fixação, né, que fixa aí em torno de 6 até a 8 horas. Esse é o Florata Red que eu tenho hoje aqui em casa. O Florata Red é conhecido com outro Florata, é um perfume muito mulherão, é mais adoscado, é um perfume bem floral e no fundo o dinheiro é meio atalcadinho. Vocês sabem, pra quem me segue aqui faz tempo, sabe que eu gosto muito de perfumes atalcadinhos. E o Florata Red ganhou meu coração, gente, eu tenho ele aqui. Eu até vou comprar outra linha também dos Floratas mais pra frente, só pra ter mesmo, pra lembrar, né, ter essa nostalgia de quando eu comprei quando eu era adolescente. E uma marca nacional também, né, que vem me surpreendendo a cada dia que passa é a Natura, gente. A Natura, eles me surpreenderam até nas maquiagens. A Natura chegou a me enviar só uma vez um kit de maquiagem com três bases e eu gostei muito da textura da base deles. É uma base fluida, uma base que fixa bem. E aí meu marido começou a me dar perfumes da Natura e eu comecei a usar. E eu me surpreendi muito com a qualidade. Eu acho que são perfumes assim, pra quem gosta de perfumes que exalam muito e perfumes que tem uma matéria-prima de qualidade. Porque esses perfumes que são nacionais, ou às vezes marcas até desconhecidas, que tem o cheiro sintético, eu nem gosto de falar aqui no meu canal do YouTube. Eu sempre falo mesmo das marcas que mais tem qualidade, pra vocês também não se decepcionarem. Então, um dos perfumes, assim, prediletos que eu tenho na minha listinha é essa linha aqui, o Essential Wood. É um perfume que explode no ar, gente. É um perfume sensacional. Um perfume pra você deixar rastro mesmo. Todos os perfumes que eu vou falar aqui hoje são perfumes que exalam muito. Perfumes que grudam na pessoa que você for cumprimentar. Outra marca que eu conheci faz pouco tempo e eu me surpreendi demais que eu conheci através do meu marido. Eu não conhecia essa marca e eu acabei conhecendo a loja da marca que fica aqui em São Paulo, lá em Moe, mas é a Enzo Salvatore, gente. Esse daqui, o espetáculo, ele explode no ar. É um perfume muito sensual para mulheres sofisticadas. A marca Enzo Salvatore, ela não só me surpreendeu nos perfumes, mas me surpreendeu também na linha de cosmético e na linha de shampoo também. Eu tenho usado muito, pra quem me acompanha aqui, usados da semana. Por isso que é bom vocês verem sempre esse vídeo usados da semana, que é real os produtos que eu uso toda semana. Às vezes eu tenho muitos perfumes bombásticos, mas aí eu uso mais no inverno ou mais em um dia frio. O espetáculo, gente, é para uma mulher ousada, que gosta de chamar a atenção onde passa e deixar seu rastro e para grudar até nas pessoas que ela for cumprimentar. Se você quer um perfume assinatura, com certeza o espetáculo é um perfume para você deixar rastro e ser notada e as pessoas lembrarem do seu cheirinho através dessa fragrância. Eu super indico. Essa marca tem me surpreendido a cada dia que passa. Eu sou viciada em um creme dele de leite de arroz para o rosto. Eu uso demais porque ele regula a oleosidade da pele. Então, para quem tem oleosidade na pele, para quem tem problema com danos capilares, que tem o cabelo muito ressecado, a linha de shampoo deles são incríveis. A linha corporal deles são incríveis, que eu uso esfoliante para o corpo, sabonete. Deixa a pele muito macia, até clareia a pele, para vocês terem ideia. Então, eu me apaixonei por essa marca e eu precisava fazer esse vídeo para falar para vocês. Então, fica a dica, gente. A Enzo Salvatori é sensacional. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar aqui também embaixo para vocês conhecerem o site de cada marca. E outra marca que eu amo porque tem muita qualidade em questão de matéria-prima, em questão das sensações de cada nota que tem aqui dentro, é a In The Box. Eles lançaram essas linhas, a linha própria da marca, porque eles têm muitos perfumes contratipos, mas essa aqui é a linha própria da marca. Esse daqui é o Sensuelle. É um perfume muito ousado. É um perfume que, para quem gosta de lave-as-beb, para quem gosta de perfumes mais adocicados, com certeza vai amar essa fragrância. É uma fragrância para mulheres que gostam de chamar a atenção, mulheres que gostam de deixar rastro aonde passe. Então, com certeza, gente, eu indico essa marca porque, em questão de matéria-prima, em questão de cheirinho de cada nota, você real sente o cheirinho de cada nota. Por isso que eu priorizo essas marcas nacionais e eu sempre vou estar indicando aqui para vocês. Uma marca também nacional que vem me surpreendendo a cada dia que passa é a linha da Nuance. Eu fiquei completamente apaixonada por esse contratipo. É um contratipo que lembra o Jean Paul Gaultier, o feminino espetáculo. Eu lavei a minha mão, não saiu da minha mão. Então, em questão de fixação, em questão de exalar no ambiente, gente, com certeza, se você quer um perfume de pura qualidade e com preço bom, com certeza você vai amar. Esse aqui é o Vanilla, que é o contratipo do Jean Paul Gaultier, feminino. E eu estou completamente apaixonada pela marca e eu sempre vou indicar para vocês porque em questão de matéria-prima, em questão de você sentir mesmo as sensações, dar as notas, vocês vão sentir. São perfumes de extrema qualidade. Uma marca que eu nem conhecia, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando dessa marca aqui, de vários perfumes que eu adquiri esse mês, que a Gael Niche me enviou, então você consegue conhecer. É difícil você achar, acho que em outro site, acho que vocês vão conseguir achar lá na Gael Niche. Esse daqui ele chama Long Con. Essa fragrância aqui, gente, é uma fragrância floral. Para quem gosta de Hugo Boss feminino, aquele Hugo Boss Exless feminino, vai gostar dessa fragrância. Para quem gosta de perfumes, aquele amarelinho que eu vi falando aqui no YouTube da Shakira, também vai gostar desse perfume. Ele é um perfume extremamente sofisticado e é uma marca, para mim, desconhecida. Comecei a conhecer essa marca a partir desse mês e me surpreendeu muito em questão da matéria-prima e em questão também da qualidade da fixação. Eu super indico vocês conhecerem todas essas marcas. Se você é uma mulher que gosta de chamar a atenção onde passa, e você quer passar, ao mesmo tempo, uma sofisticação intensa no ar. E essas foram todas as marcas que eu estou completamente viciada e que eu não paro de adquirir novos perfumes. Que eu sempre vou estar falando para vocês, dessas marcas aqui no meu canal, porque são marcas que têm uma qualidade mesmo surreal, que têm qualidade de muitos perfumes por aí, importados, que não valem nada. Essas marcas valem muito. Vamos dar valor também aos produtos nacionais e produtos com preços mais acessíveis. E muito obrigada, meus amores, por terem ficado até o final desse vídeo. Vocês sabem que toda segunda-feira tem live aqui no meu canal. Eu não fiz essa segunda-feira porque ocorreu vários imprevistos. Eu não tive tempo de fazer, mas eu fiz live hoje na terça. Então, caso não ter live na segunda, vai ter na terça-feira. Estou pensando até em rodar para terça-feira. Mandem aqui nos comentários qual é o melhor dia que vocês gostam mais de assistir live, que vocês estejam mais livres para conversar comigo, porque muitas pessoas aí também trabalham de segunda a sexta, né? Estou pensando em mudar a live ou para terça ou para domingo. Então, vou esperar a votação de vocês aqui embaixo e vou mandar também lá no meu Instagram, caso você não me siga. Já me segue lá também porque eu vou colocar uma votação para ver quem ganha, qual dia ganha, ou terça-feira, ou domingo, ou sexta-feira. Vou ver aí o dia que vocês estejam mais acessíveis para a gente conversar mais e se conhecer melhor e também para me tirar as dúvidas de vocês. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada mesmo por terem ficado até o fim desse vídeo e ó, um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.